É Buriti, Buritizaz, é o bato que torne com os gerais O que aprendi, que aprenderás, que nas veredas foram e retorna Garando uma coisa é o alto com Buriti, outra coisa é Buritirana Quem quiser que cante outra, mais da moda dos gerais Buriti, rei das veredas, Guimarães, Buritizaz Guimarães, Buritizaz Guimarães, Buritizaz